Gente, olha o que chegou! Aqui! Meu sofá chegou! Mas vocês só vão ver quando eu abrir, né? Quando eu vou abrir o montar, eu não vou gravar pra vocês aqui. Mas ele chegou. A vizinha ali pegou pra mim, a dona Geralda. E agora, né? Vamos tirar tudo isso aí pra vocês. Vê como ele é lindo. Tô muito ansiosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Até troquei os puxadores, ó. Coloquei rosê pra ficar mais arrumadinha, né, gente? Porque ela é bem antiga, essa minha penteadeira. E é linda, gente, a cadeira. Muito, muito, muito. Dizem pra vocês, ela é muito confortável, essa cadeira. Ó, ela parece uma poltrona. Quando senta bem... Vou tentar mostrar pra vocês as coisas novas que estão aparecendo por aqui em casa, né? Porque, assim, não tá dando tempo de eu postar pra vocês. Mas eu comprei alguns elétrons da Britânia que estavam na promoção. Eu não mostrei pra vocês. Eu comprei a pipoqueira, comprei a torradeira e comprei a chaleira, gente. Tudo da Britânia. Também comprei o ventilador. Vou mostrar hoje pra vocês se chegou. Aí chegou lá na casa da minha tia, minha mãe pega pra mim, ó. A chaleirinha da Britânia. Comprei. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês a minha pipoqueira. Gente, eu já usei essa pipoqueira duas vezes. Só faltou no negócio, né, que eu usei ela ontem, eu lavei. Aí tá ali no escorrendo, né? Muito boa. Eu amei essa pipoqueira. Nossa, bela que tá, mano. Porque ela ama pipoca. Aí comprei a torradeirinha da Britânia. Essa daqui não tava na promoção, né? Porque essa aqui é lançamento. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês aqui no canal. Eu comprei, eu tava lá na outra casa ainda. Aí comprei a pipoqueira. E comprei a chaleirinha também. Gente, essa chaleirinha eu fiquei surpresa com ela. Gostei. Mas ela é muito grande. Eu não sei se tem outra chaleira menor. Ou se essa é o tamanho dela. Ela é de um litro e... Um litro e sessenta, se eu não me engano, a chaleira. Mas eu já usei ela hoje. Tô fazendo, esquentando água, né? Fazendo café. Na verdade, eu comprei ela pra fazer café mesmo, sabe? Pra deixar o café aí. Porque eu postei no Instagram que eu comprei ela pra fazer café. A minha tá falando que não é pra fazer café. É pra esquentar água, pra fazer arroz. Gente, eu sei que é pra isso. Mas eu comprei ela pra colocar café. Não tem problema, né? Ai, no Jesus. Aí eu tinha comprado também. Comprei várias coisas, gente. Tô comprando minhas coisinhas aos poucos. Deixando minha casinha bem organizadinha de novo. Tô pegando o gosto de arrumar a casa. Eu comprei esses potinhos, ó, no mercado. Quando eu vou fazer compra, eu toda vez trago um. Coloco bolacha. Aí ali atrás tá... É o espremeador de laranja, né? Que faz suco. E eu comprei esse kit, gente. Eu não usei ainda. Eu comprei esse. Não foi na Shopee. Eu comprei ele lá em Santa Mara. Eu peguei um pouquinho caro. 120. Mas ele é muito bom, viu? As conchas dele são excelentes. Muito bom. Não usei ainda, gente. Só de enfeite. E, minha gente, outra coisa também. Que é super novidade aqui no canal. Pra vocês. Nos nossos Instagram. Não é mais o que acompanha no Instagram. Tá vendo lá? Eu já posto tudo de primeira mão, gente. Porque a gente tá trabalhando com Instagram. Então, a gente tem que postar lá, entendeu? Compramos uma grande conquista. Eu vou mostrar pra vocês. Calma, gente. Pegando essa nave aqui. Essa é a nossa grande conquista. Nossa... É a maior, né? A maior de todas. Nosso carro. Muito maravilhoso, né? Trocamos, né? Traz em moto aí. Vem. Deixa eu mostrar. Top. Já dá pra viajar pra longe, né? Automático, né? Um sonho, né, gente? Meu sonho realizado aqui. Qual que é o nome dele, Pedro? Esse é o Cruzer, né? Cruzer Sedan 2.0. Os banqueiros de couro, né? Isso aqui não veio. Só veio essa multimídiazinha. Era só o computador de bordo. Eu troquei isso aqui. Coloquei isso aqui. Tudo novo, né? Agora tá com a pelinha. Mano. E ele vai sair agora pra me botar um? Vou sair agora porque, assim, tá só o som, né? Das bocas dos alto-falantes. Falta pôr o som da caixa. Lembra que eu comprei pra pôr no outro carro? Eu tirei. Outro som. Tirei e coloquei. Aí eu tirei. Não, vou colocar nele. Aí o cara vai pôr hoje pra mim. Nesse aqui. Pra ficar um solzera, né? Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Bem espaçoso o carro. É a nave, né, minha gente? Já tá a cadeirinha da Bela ali, né? É bem espaçoso. O porta-maladeiro é enorme. Vou tirar ele aqui. A minha cadeira vai filmar aí. Vai mostrar ele lá atrás. Mostra ele lá na rua. Mostra aí. Tá. Daí também, minha... Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a nave. Né? Mostra aí aqui atrás. Lindinho, minha gente. Tem um porta-malas gigante, minha gente. Dá pra eu colocar uma... Três pessoas dentro. E aí... Ele não tinha câmera de ré também. Aí eu fui e mandei colocar a câmera de ré. Eu gosto de comprar as coisas assim pra me equipar, minha gente. Acho que dá mais gosto do que você comprar já equipado. Pena que esse aqui foi desligado, mas não tem problema, né? Ele tem... O carro tem... Comando de sono volante. Celular. Tem... É... Piloto automático. Tudo certinho aqui. Olha. Esse não é lindo, minha gente. Tem retrovisor fotocrômico. Topado. Topado, minha gente. Só andar e viajar aqui pra Pernambuco. Ou pra Bahia, né? Então é isso, minha gente. Estamos super felizes. O Iul acabou de sair com o carro. Ele foi colocar a caixa de som, né? No carro. Que é a caixinha do som do outro. O que a gente fez com esse carro? É... O nosso outro carro a gente deu. E deu a torna, tá? A diferença em dinheiro. Então o nosso carro tá pago à vista. Graças a... Meu bom Deus. Graças ao meu bom Deus. Porque assim, não era nem plano nosso. Trocar esse carro agora. Não tava agora não, gente. A nossos planos não. Mas a gente trocou porque a gente pretende viajar, né? Então a gente quer ir num carro melhorzinho. Aquele era bom, tá? Nosso carro. Mas não era automático. O ar dele não era igual esse. Muita coisa não... Assim, é mais conforto mesmo, né, gente? Pra viajar você precisa de uma coisa mais confortável. Porque a gente vai pra longe. Se Deus quiser. Né, gente? Estamos super felizes. Eu tô muito feliz conquistando nossas coisas. Dando tudo certo a nossa vida. Graças ao meu bom Deus. Tô muito feliz. Por tudo que tá acontecendo. Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu encontrei com uma seguidora aqui do canal no mercado. Eu fiquei muito feliz. Gente, eu já me senti famosa. Eu tô super famosa. Era o meu sonho encontrar com alguém assim no lugar da vida. Cala, eu te sigo no canal. Gente, eu fiquei doidinha. O único que gravou um pedaço. Quero mandar um beijo pra minha seguidora essa que me encontrou. Fiquei muito feliz de ter encontrado ela. Ela tem assim, me abraçado. Nossa, é bem toida igual eu. Não perdi a oportunidade não, gente. Se eu ver uma pessoa famosa que eu gosto, eu não perco a oportunidade. Eu dou um grito. Tiro, quero tirar foto. Porque eu tô nas cinco vergonhas na hora. Mas eu não deixo essa oportunidade passar, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de ter te encontrado, viu? Eu esqueci o nome dela agora. Eu juro pra vocês. Esqueci, esqueci o nome dela. Mas enfim, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Daí eu mostrar pra vocês o ventilador que chegou da Britânia. Só que como eu não tô com ela aqui ainda, isso é na casa da minha tia, né? Eu só vou pegar mais tarde. Eu preciso postar vídeo pra vocês. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Tem muito tempo sem vídeo. Então, eu vou gravar um vídeo bem rapidinho aqui. A Belinha tá dormindo, tá? Hoje é sexta-feira. Mas hoje não teve aula, então ela tá dormindo. E, gente. Dia 4, segunda-feira, a Bela já faz dois anos. Quem segue aqui desde... Quem é que me segue aqui desde que eu tava grávida da Bela? Porque quando eu tava grávida da Bela, que o nosso canal deu um up, né? E, assim, eu postava as coisas que a gente passava naquela época. As necessidades, os perrengues, as dificuldades. E eu pensei, agora que eu tô melhor, graças a Deus. Mas, bom Deus, que eu não vou postar. Eu vou postar sim, entendeu? E quem quiser assistir, que continue. Quem tá feliz com as nossas vitórias, eu sei que é de verdade, é de coração. E quem não tá, infelizmente, eu não posso fazer nada, né, gente? Eu só quero agradecer muito a vocês. Não vou desistir de vocês. Realmente, não sei se eu tô muito corrida. Tentei gravar um vídeozinho bem rapidinho pra vocês não ficarem sem vídeo, tá, minha gente? Porque, assim, eu sinto falta de gravar vídeo pra vocês, juro. Sinto muita falta. Mas é isso. Beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.